você vai precisar de cinco batatas doce grandes aqui praticamente o que eu fiz foi colocar óleo né para untar a forma e coloquei as batatas aí gente daí coloquei passar por uma hora e vinte minutos no forno no fogo de 170 aqui é Fahrenheit né no Brasil é Celsius então coloquei no fogo de fogo de 170 se você faz esse processo ela fica muito mais saborosa não perde os nutrientes agora se você coloca cozinha ela na água ela vai perder os nutrientes dela né então faz esse jeitinho que vai ficar maravilhoso depois você tira ela da casca e amassa bem amassadinho bom então pessoal agora a gente vai adicionar aqui a manteiga sem sal e o açúcar mascavo e o açúcar normal vou colocar a colherzinha aqui de sal só um pouquinho assim agora a gente mexe tudo isso daqui e não coloca o ovo ainda gente porque se colocar o ovo aqui a batata tá muito quente vai acabar fazendo com que o ovo cozinhe um pouco aqui né então a gente vai reservar isso daqui depois a gente adiciona o ovo tá bom você vai precisar de uma colher e meia de margarina sem sal 4 colheres de açúcar mascavo 2 colheres de trigo mistura bem tudo junto e vai ficar assim ó reserva e vamos voltar a trabalhar na batata doce que já esfriou coloco os dois ovos misture bem não esqueça de untar a forma depois de ajeitar toda a massa na forma jogue o strussel por cima e para dar aquela crocância maravilhosa jogue meio copo de nozes por cima vai ficar muito muito bom e vai fazer muita diferença na textura desse prato agora é só colocar aqui no forno por 35 minutos infelizmente meu celular descarregou mas o que eu fiz foi depois de 35 minutos eu tirei e adicionei os marshmallows por cima e voltei no forno por cinco minutos então é muito rápido não deixa o marshmallow queimar ele fica bem gordinho desse jeito aí e tá pronto o marshmallow é bom para adicionar quando você estiver pronto para servir o prato fica crocantinho um pouquinho então chegou a hora da verdade gente escutou isso a crocância tá quentinho acabei tirado do forno o cheiro é maravilhoso cheira natal então tá aqui vamos ver o que o brian acha vai amor experimenta tudo você tem mais marshmallows que eu, brian acha é porque eu tava comendo eu tava pegando os marshmallows tá crocantinho pronto tá melhor assim vai vai hum 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 eu acho que tá maravilhoso o sabor O sabor da batata doce aqui é maravilhoso. Tá quente? Não, não tá quente. Eu gosto do crunch. Você gosta do crocante? É bom o sabor. É bom o sabor? Você acha que eu posso servir isso no Thanksgiving? Eu acho que sim. Você colocou o honey em eles? Não. Não tem. Brown sugar. Prontinho. Gostou amor? Gostei. Gostou? Que bom, que bom. Feliz. Agora, pessoal, acabei de voltar do mercado. Fui comprar esses ingredientes e outras coisas. E levei vocês comigo lá pelo Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, me siga lá que eu tô lá constantemente. E, gente, no mercado eu tinha levado uma listinha de ingredientes pra outra receita, certo? Chegando lá eu vi que tá ficando muito complicado porque eram os ingredientes que eu nunca usei na minha vida. Então, eu lembrei que me falaram que atrás desse potinho aqui tinha uma receita, ó. Do que eu quero fazer, né? Que é chamado Green Bean Casserole. O nome desse prato aqui. Que é de vagem, né? Então, eu vou tá usando essa receita aqui. Vamos ver como que vai sair isso aqui. E essa é uma receita bem facinha. Eu já ouvi falar. Olha pra vocês verem como é pequenininho. Só vai cinco ingredientes aí, ó. E um dos ingredientes que é bem interessante é esse aqui, ó. Que é o creme de cogumelo, né? E nessa receita é o primeiro aqui, ó. O primeiro ingrediente é uma lata disso aqui. Esse saquinho de vagem fresquinha já vem tudo cortado, lavado. Eu ia cortar, mas já tá falando aqui, ó. Que já veio cortado e lavado. Então, perfeito. E tem 340 gramas num saquinho. Eu vou ter que usar dois pra essa receita. Por esses feijão tá muito grande, eu vou tá cortando eles ainda mais. Você vai precisar de um copo de leite. Uma lata de creme de cogumelo. Eu sei que parece bem estranho, mas o gosto disso aí é muito bom, gente. Daí mistura bem essa mistura. Coloca uma colher de sobremesa de pimenta do reino. E joga no feijão. Você vai precisar daí de um copo e meio de cebola frita. Que seria... Aqui ele já vem preparado, né? Na embalagem. Mas é só fritar a cebola. Não é necessário untar a forma. Coloque tudo dentro. E leve no forno por 40 minutos. Agora eu vou tá tirando aqui do forno e colocando o restante das cebolas. Tá borbulhando aqui. Aqui, ó, como vocês podem ver, tá bem quente. Então agora, pessoal, a gente vai tá fazendo a receita de corn pudding. Que seria um pudim, né, de milho. Que é cremoso e é salgado. Mas é uma delícia. Então eu vou tá ensinando vocês como fazer esse daqui agora. Então vocês vão precisar de whipped cream. Que seria aquele creme que faz o chantilly, sabe? Fermento em pó. Sal. Maple syrup. Que é tipo um melzinho assim, ó. Não é necessário, gente. Ele só vai dar um gosto diferente na receita. Seis ovos. Seis ovos. Agora, no modo de preparo. Agora, no modo de preparo, vocês vão colocar um saco e meio de milho dentro do liquidificador. Reserva a outra metade do milho, tá bom? E agora vocês vão colocar praticamente todos os ingredientes, exceto a manteiga e o creme de chantilly, tá bom? E aí dá só uma misturada ali pra não sair voando o trigo por aí, né? E bate tudo pelo menos por uns 5 minutos, até que tudo fique bem misturadinho, vire um creme. Chegou a hora de adicionar a manteiga e o creme de chantilly. E a gente só adiciona agora pelo fato do liquidificador tá muito cheio, né? E não esquecendo que temos o milho ainda, né? Pra adicionar. Então coloca o resto do pacote pra você sentir os pedacinhos de milho. Agora, se você não quiser, você pode bater tudo também, tá bom? É preferencial. Coloque a sua massa na forma bem untada até em cima. E leve ao forno de 170 graus Celsius por 1 hora e 15 minutos. Ela tá borbulhando. Quando você for tirar, faça aquele teste do palitinho de dente. Se sair limpinho o palito de dente é porque tá perfeito. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo qualquer coisa de milho, mas ficou muito, muito bom, gente. Eu recomendo vocês fazerem. Essa foi a minha receita favorita de todas as que eu fiz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e de ter aprendido essas receitas tradicionais aqui dos Estados Unidos. De Natal, de Dia de Ação de Graças. Quero saber de vocês, qual vocês fariam. Deixe nos comentários. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, deixe seu joinha. E eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!